Paz a todos, quem vos fala aqui é o Pastor Breno, vamos estar orando a oração da meia-noite. Em Mateus 7, 7 ao 8, peçam em ser adado, busquem e encontrarão, batam e o porta será aberto, pois todo o que pede recebe o que busca e encontra, e aquele que bate a porta será aberto. Senhor Deus eterno, Pai, se deixando neste momento oramos e clamamos ao Senhor, Pai. Ó Deus, desde agora, para todos sempre, te agradecemos, bendito seja o nome do Senhor dos exércitos, ó Pai. Ó Pai, aqui, Senhor, Pai, amando neste início de dia, ó Pai. Meu Deus, após a meia-noite, Pai, sabemos que é o primeiro horário de agradecimento ao Senhor pelas dádivas anteriores e as presentes e as futuras, ó Pai. É neste momento que te pedimos graça, fortalecimento, perdão de nossos pecados, de nossas falhas, de nossas fraquezas, pensamentos e obras, Senhor. É neste momento que te pedimos que o Senhor guarda, livra vidas, proteja, Senhor, corações famintos da Tua palavra. Pessoas que necessitam, Senhor, Pai amado, a cada dia, a cada instante, orar e clamar ao Senhor. Ó Deus, é neste momento que oramos por esta vida que está aflita, esta pessoa que está angustiada ou está confusa, ó Pai, esta pessoa que está pensando em parar, em desistir da Tua caminhada, dos Teus projetos, ou pessoas sofrendo, Senhor, alguma coisa em Tua casa, em Tua família, com a parentela. Ó Deus, dê livramento agora, protege, Senhor. Ó Deus, envia os Teus anjos para o proteger, para o guardar, para livrar-os de todos os caminhos, maus caminhos. Ó Deus, envia, envia, Senhor, os Teus anjos para proteger esta casa, esta família. Ó Deus, cobre com o Teu sangue, Senhor, neste momento. Te pedimos que o Senhor livrasse o nós da morte, o Pai, no caminho, Senhor, Pai, que nós se endireitamos em oração e clamamos ao Senhor pela nação brasileira, pelo povo, Senhor, que ora todos os momentos, pedindo ajuda e socorro, misericórdia, limpeza espiritual. Ó Deus, te pedimos, Senhor, para agradecimento ainda mais, porque nós te agradecemos pelas dádivas, pelas bênçãos, pelas lutas, pelas provações, por nos estruturar todos os momentos diante da provação. Ó Deus, visita, Senhor, os cancerosos, os imaculados, os enfendiçados, pessoas que estão, Senhor, presas, Senhor, amado, amarradas, Senhor, em coisas terríveis, ó Pai. Mas é o Senhor, ó Deus, que tudo pode, ó Deus, que livra, Senhor, da morte, ó Deus, que livra de todas as ciladas do diabo. Ó Deus, eterno Pai, é o Senhor, Deus, que ama, Senhor, para o coração faminto, ama a todos, Senhor. De maneira alguma o Senhor vai lançar fora da Tua presença. Mas o Senhor diz, Senhor, Pai, que adorarás apenas um, Senhor, ao único Deus, eterno Salvador. E ao único caminho, Senhor, verdade, a vida, se ninguém for ao Pai, meu Deus, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ó Deus, visita os jovens de nosso ministério, da igreja, Senhor, Pai amado de Cristo, Senhor, minha família no resgate de Deus. Ó Deus, visita este membro, este obreiro, Pai, que precisa da Tua palavra. Que precisa do Teu clamor, que precisa da Tua ajuda, Senhor. Ó Deus, neste momento que eu oro, eu Te peço, Senhor, visita, Senhor, os varãos, as irmãs, Senhor, os grupos, ó Pai, que necessitam de apoio ainda mais. Ó Deus, fortifica, Senhor, fortaleça. Ó Deus, cobre com o Teu sangue, Senhor, os missionários, as missionárias. Ó Deus, os diáconos, presbíteros, evangelistas, Senhor. A todos que estão à frente, Senhor, Pai amado, na Tua missão, nesta obra. Ó Deus, cobre com o Teu sangue, que nossa mente seja de Cristo, dia após dia. Que nossa mente seja do Senhor Jesus Cristo. A mente, Senhor, Pai amado, despreocupação e resolução, Senhor, Pai, na prática, em Ti, Senhor, neste momento. Eu Te peço, visita, lares, famílias, ó Pai, pessoas que estão, Senhor, na bebida alcoólica, na prostituição, na vareza, pessoas que estão, Senhor, Pai, tentando tirar a própria vida, ó Pai, pessoas tentando tirar, Senhor, os próprios desejos, um com o outro, Pai, tirando a vida de outra, ó Pai. Mas Deus, Senhor, é um Deus de cura, é um Deus de milagre, é um Deus de vitória. E esta pessoa depressiva, angustiada, Senhor, venha se levantar, Senhor, venha permanecer na oração, venha permanecer, Senhor, na olaria do Teu santo nome, do Seu tão santo espírito, ó Pai. Ó Deus de misericórdia, fortifica, fortaleça, Senhor, quem está caído, quem está desanimado, quem está oprimido, Senhor. Ó Deus, que neste momento, Senhor, o Teu sangue, Senhor, cobre esta pessoa, dentro desta casa, dentro desta família, dentro deste lar, Senhor, o faminto do Teu poder, da Tua palavra. Ó Deus, que esta pessoa que está ouvindo agora, meu Deus, ela venha sentir a Tua graça, o Teu poder, a Sua dádiva, o perdão de todos os pecados, de todas as falhas, de todas as fraquezas. Ó Deus, que esta pessoa venha se levantar uma nova criatura. Visite-se, jovem, Senhor, que está fora de Tua casa, esta mãe que está separada do Teu marido, ó Senhor, o marido da Tua esposa. Ó Deus, venha, Senhor, visitando, Senhor, que esta pessoa que está com solidão, angústia, opressão, depressão, Senhor, porfia todos os males. O Senhor conhece, o Senhor sabe a maneira de tratar, o Senhor sabe a maneira de trabalhar, para agradecer mais ainda quando obtivela. Ó meu Deus, eterno Pai, é o Senhor Deus de promessa, Deus de alegria, de proeza, para que nós venhamos a cada instante, a cada instante, te agradecer, ó Pai, com total reverência a Tua palavra, em que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Senhor. Visita, Senhor, meus familiares, paterno, materno, ministerial, Senhor, Pai amado, venha visitando, Senhor, para os continentes, visitando, Senhor, para amado todo mundo, ó Pai, todos os países, ó Pai, que estão, Senhor, para amado em alerta, meu Deus, mas o Senhor é Deus que tudo pode, é um Deus que tudo vê, é um Deus que faz coisas extraordinárias, ó Deus de milagre, ó Deus de vitória, queima todo impedimento, queima todo embaraço contra esta casa, contra esta família, cobre com o Teu sangue, Senhor, Pai querido, porque a Tua palavra, Senhor, com sinceridade e coração, o Senhor ouve as nossas orações, mas nós não devemos orar com boas repetições, Senhor, Pai querido, mas devemos, com gemido e inespremíveis, orar para o Senhor ouvir as nossas orações, é com gemido e inespremíveis, que a glória do Senhor continua descendo na igreja, e o Senhor é um Deus de poder, é um Deus de renovo, Senhor, dentro, Senhor, Pai, desta penitenciária, dentro desta delegacia, ó Deus, Senhor, Pai, dentro, Senhor, amado desse EDP, dentro, Senhor, Pai querido, desta viatura, ó Pai, deste camburão, ó o Senhor, até mesmo, Senhor, linhagem, Senhor, para tirar alguém, Senhor, Pai, desta terra, cobre com o Teu sangue, esta pessoa agora, e o sangue de Jesus Cristo, a poder, queima, Pai, todo impedimento, todo embaraço, Senhor, cobre com o Teu sangue, Senhor, Pai, vidas que necessitam do Teu poder, que o Teu poder venha se aperfeiçoar, na fraqueza deste irmão, e da nossa fraqueza, para que o Teu nome seja honrado, bendito seja o Senhor dos exércitos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, continua esta força, Deus te guia e te proteja, livre de todos os males, em nome de Jesus, Amém. Amém.